Salve rapaziada, sete anos se passou desde a primeira vez que eu vim aqui Do que que eu tô falando? É estúdio made em favela, moleque Mó satisfação, MCF da VI presente, tá ligado? Aí nova geração, respeita quem veio, tá ligado? A pegada é essa aqui, moleque, se liga Baseado em fatos reais, salve gordão Desentoca as peças, na calma sem pressa, chegou a hora H Plano tá favorável e bem estudado, e agora é só concretizar Que da última vez o dinheiro constou e um parceiro não voltou Então dessa vez o plano vai ser redondo e o placar vai animado, dá zero Desentoca FM, não é que nós treme, mas tem que ter uma confiança Tô ouvindo a frequência, até a ciência provou que dá mais segurança E o carro roubado, tá adulterado pro bonde do caça e tesouro É uma áudio blindada com as rodas cromadas, depois da cena, tá com fogo Tô no banco da frente, avistei o cliente, o tal bola da vez A PT carregada e no porta-malo uma M16 Sabe como é que é? Se tiver desacerto, nós vai ter que peneirar Muita calma na hora que nós desenrola, ninguém vai desconfiar É tudo terno e gravata, por dentro é quadrado, quem olha? Tá normal Toquei o interfone, qual é o seu nome? É que é Receita Federal Sem suspeitar, foi descendo as escadas, achando que a casa caiu Realmente acertou, mas aqui é o terror, vai cooperar, senão é fuzil A sigla é hashtag, comer mulheres e ter uma mansão Nós somos esquecidos e oprimidos pelos donos da razão Então abre essa porra que eu tô boladão e depois eu só quero sorrir Concretizado, tranca, todos no mesmo quarto, tomamos biriri Vai! Sente o poder dos menino que não tinha nada e hoje tem Tampei o espaço do meu sofrimento com muitas notas de cem E as vagabunda que se joga, e os bico que inveja até umas horas E a molecada se inspira nas nossas histórias Sente o poder dos menino que não tinha nada e hoje tem Tampei o espaço do meu sofrimento com muitas notas de cem E as vagabunda que se joga, e os bico que inveja até umas horas E a molecada se inspira nas nossas histórias E a molecada se inspira nas nossas histórias Fazer o que né moleque? Tamo junto É o funk consciente, made em favela, tá no coração Forte abraço pra geral, Vila Invernada, daquele jeito